Fala galerinha do Paulo e Zucca, beleza meus queridos? Lucas, pra mais um vídeo, mais uma review Ai calor E hoje eu vim trazer a review de um fumo galera Ashtar Marvelous Cunhos Freezy Melon, certo? O tabaco aqui que ganhei do Jason Forte abraço Jason, é nóis Bom galerinha, vou tá passando um hot pack pra vocês Depois da vinheta E vamos fazer aquela fumaceira Tamo junto Remember, don't call the cops Just call us Voltei aqui já fumando galera Vocês podem ver no hot pack Pelo que eu vi um pouco no site Não tem muita explicação sobre ela Mas ela é uma essência da Jordane Tabaco alemão E foi fundada em 2013 Essa marca, se eu não me engano Foi algumas explicações que eu consegui pegar no site Certo? Tô aqui já fumando no setup de hoje Biteria da Ruka Like Renauda Garrose Base Uma É o Nefs Uma Bo Sim, é o Nefs Uma Amazon Pride A Luz e Mantra Bafador Brazuca E OHT Classic Certo? Bom galera Vamos falar um pouco da fumaça E um pouco do gosto pra vocês Tirar o abafo aqui Bom galera Fumaceira top Eu curti pra caralho a fumaça dela Já provei a Ice Mint Também curti Bom galera O gosto dela É Como De outra marca que tem Freezing Melon Da Alphacama Minha mãe é viciada Ela é Sego padrão Eu achei bem parecida É O gosto do melão bem presente É Parecendo aquelas balas de Ice Keys De Free Gels De melão É Bom galera O cheiro dela É um melão refrescante É igualzinho A bala de Ice Keys De Free Gels De melão Com a refrescância Bem Bem de leve Bom No gosto Já não sinto a refrescância Como o da Alphacama Eu também não sinto É Pra ser Freezing Melon Não sinto É a mesma coisa Dessa essência Propósito da essência É Freezing Melon Mas O que sobressai mais Ali É o melão Certo Bom galera Vocês vão encontrar ela Em 50 gramas E de 100 gramas Certo Pra quem quiser Vou estar deixando o link Na descrição do vídeo E o contato do Jason Do Facebook dele E do WhatsApp dele Pra quem quiser comprar ela Eu recomendo É um melão É Da hora É Comparado a Alphacama E ela Estão pau a pau aí Pra quem quiser provar É É um melão bem Nada de artificial Ela bem Que cumpre o propósito Do fumo Certo? Então é isso galera Fico por aqui Grande abraço A todos Inscreva-se no canal Compartilhe esse vídeo Deixe seu like Deixe seu comentário É Deixe a sua sugestão O que melhorar no canal Obrigado Jason Obrigado Thiago Da Smoke Long Tamo junto Os caras Super gente boa Sempre quando tem Novidade aí De essências Ele me manda aí Como mandou da Gold Gold Coral E agora Mandou dessa aqui Certo? Fico por aqui Grande abraço a todos Se inscreva no canal Pra quem quiser comprar a essência Vou deixar no link Da descrição do vídeo Pra quem quiser fumar Um arguilho em Toledo Fala no laude do Thiago Vou estar deixando aqui também No vídeo O Facebook deles Certo? Então tamo junto Boa sessão a todos E até mais